Quando você tem licença para mexer nas coisas, liberdade para mexer nas coisas, e você tem um formato que é aberto, que te permita manipular aquilo tecnicamente, você adquire cinco novas capacidades com seus recursos. E é isso que a gente gosta de ter como uma definição de réia. Você tem que ter a habilidade de reusar, de pegar alguma coisa que está feita num contexto X e colocá-la num Y. Se o teu livro está impresso, você pode escanear e fazer isso num PDF para colocar num Moodle de alguma coisa. Você tem que ter a capacidade de revisar, ou seja, o livro está em português, você quer traduzir para espanhol, você tem que ter a liberdade de fazer isso. Você tem que ter a capacidade de redistribuir. Se você pegou no site do Mac, do Portal do Professor, e você quer colocar no teu Ava, ou no teu blog, ou em algum outro lugar, ou no YouTube, ou onde quer que seja, no seu site do Commons, da Wikimedia, na Wikimedia você pode colocar, pegar de um lugar e colocar em outro. E a capacidade de remixar, de pegar aquela coisa, combinar com outras coisas quaisquer, e criar um novo recurso. Pegar uma imagem da Mona Lisa, colocar a Mônica em cima, colocar uma frase embaixo, botar uma musiquinha e fazer ela se mexer. Você tem que ter a liberdade de poder fazer isso. E por último, a habilidade de reter. Não é só você visualizar aquele conteúdo, mas a habilidade de você pegar e guardar uma cópia para você usar depois. Essas cinco liberdades são os pilares dessa noção de rei. O que acontece quando você tem liberdades? Quando você tem liberdades, você tem que poder fazer essas cinco coisas. Senão fica muito mais difícil o recurso ser aberto.